Com investimentos de 15 milhões de reais, a primeira fase do Supera Parque foi inaugurada no último dia 26 de março, no campus da USP Ribeirão Preto. São 5 mil metros quadrados ocupados por dois prédios, que abrigam administração, incubadora de empresas e centro de negócios. O Ribeirão Preto, eu acho que vai ser um dos melhores parques tecnológicos, porque você precisa da universidade. E a USP aqui vai fazer toda a diferença. A USP é uma instituição de ensino e uma instituição de conhecimento. Agora, ao transferir conhecimento para a sociedade, ela o faz de várias maneiras. O parque tecnológico é um dos instrumentos que permite à USP transferir conhecimento mais diretamente, porque é o conhecimento que está se desenvolvendo na USP, ao mesmo tempo que ele se desenvolve, ele é transferido para empresas para se transformar em produtos ou serviços que ficam à disposição da sociedade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto